É que eu vi o cara passando ali Que visual O cara tava tretando e eu acabei com a treta né Mas o cara avançou pra cá Passaram dois hein Passaram dois aqui Na real Eu vou voltar lá pelo spawn Onde esses caras spawnaram tá ligado Vou tentar pegar esses caras pelas costas Cadê a scav Tira mais Ali 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 Visual Ah ele se esconde... foi pra trás da pedra mano Tá de sacanagem Na hora que eu avistei o cara mano Ele saiu Era player Olha que ele me falta Ele me viu Por isso que ele se escondeu Por isso que ele se escondeu Ele me viu Por isso que ele se escondeu Ele me viu Ih Olha Tem outra ali 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 Isso é bizarro que ele tem visto ali. Estava tirando por outro lado. Lá, lá. Lá! 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 Não tinha ninguém aqui, viu nada, apareceu. Três e esquerda. Três e esquerda. Mais um. Um vindo bem aqui. Meu Deus. Ó, ó o sniperzinho vindo aí. Ele tá se aproximando. Já tá aqui na minha frente, ó. O sniper. O sniper. Esse cara tá dando sniper em todo mundo aí. Tá aqui perto de mim. A gente pega ele, né? Ele não morrer, irmão. Acho que ele morreu por tiro. O que eu tiro foi certo? Onde tá o corpo dele? Não é F1. Morreu pra granada. Bom, já sabemos que é o melhor sniper, amigão. Foi mal. Foi mal aí. Não ia dizer nada não, mas... Os caras vêm de mozinho, tá ligado? Sabe por quê? Porque a mozinha tá bugada. Porque a mozinha tá bugada. As armadura. Tá ligado. Eu acho que é heavy play, mano. Ele tava seguindo esse cara lá de baixo. Ele tava seguindo esse cara lá de longe, mano. Ah, era outro play, mano. Tava solo não. Ele tava junto. Nossa, mano. Era outro play, mano. Os dois de mozinho. Deu o dibre no cara. Ele ficou me procurando, tadinho. Ele não sabia onde eu tava. Ele ficou olhando pra um lado e pro outro. Eu fui por cima. Quero saber quando eu for em outubro quem vai... Quem vai me pagar a cerveja. Tem um player ali, mano. E tem um player aqui também. Tem dois players. Eu tô com pouca munição. Aí é foda, né? É melhor correr logo antes que esses caras se reposicionem. Tem que dar uma puta volta nesses malucos, mano. Eles ainda tão granadando lá. Que é bom e é ruim. É bom porque eles... Acham que eu ainda tô lá em cima. Provavelmente eles deviam estar na caça daqueles dois... Sniperzinho lá safado lá. Não só o braço fudido, mas a munição tá... Tá escassa também, mano. Dez minutos pra acabar o mapa. Puta que pariu. Aí fudeu. A gente vai ter que fazer a missão contra o tempo. Vou correr. Três minutos. Acho que não tá aberto a extração ali, mano. Não tá. Que bosta. Doze minutos e quarenta. Não posso correr. Porque se eu correr... Fecha muita atenção. Já tem que correr. Porque se eu não correr também eu não vou conseguir chegar a tempo lá. Se aquela lista estiver fechada eu vou ter que correr. Não extrai aqui, não extrai mais. Um minuto. Um minuto e cinco. Extrai, extrai. Isso. E o pet novo com os mapas tá... Tá o sai quando? Essa é uma pergunta que ninguém sabe a resposta. GT School. Ninguém. Nem mesmo os desenvolvedores. Então fica difícil te responder, amigão. Bem que eu queria.